Para tudo que você quiser realizar na sua vida, você tem que colocar esforço naquilo. Você tem que se dedicar e tal, para que você possa ter êxito naquilo que você quer fazer. Puxa, eu quero ter êxito na matéria X, eu quero conseguir isso. Ok, para isso você precisa colocar esforço. Mas a preparação é a base de tudo. Nada substitui a preparação. Capacitação, desenvolvimento da sua capacidade de realizar. Os jovens têm que ter clara noção de que para tudo que eles queiram fazer, existe um pilar sem o qual isso não vai acontecer. Por mais dom que eles tenham, que é a capacidade de se preparar para desenvolver as suas capacidades de realizar. Por mais dom que eles tenham, se preparar, se preparar. Lembre-se que cada dia que você deixar de se preparar, de se estudar, de se dedicar àquilo que você, à sua atividade que você realiza, é um dia a menos que você tem para se aproximar da realização do seu sonho. Sentir que estão crescendo. Eu digo a vocês, a única fonte de satisfação que eu conheço é a sensação do crescimento. Quando eles envolvem uma pedidão qualquer, conquistam alguma coisa, se dão um senso de alegria, de felicidade, né? Accomplishment, conquista. Isso gera realmente satisfação. É por aí que a gente tem que ir. Mas preparação. A motivação, ela tem dois pilares fundamentais. Necessidade. Eu preciso, eu vou correr atrás. Paixão. Sem isso, não há solução. Necessidade e paixão. Disciplina é a ponte que liga os seus sonhos às suas realizações. Eu tenho um sonho. Se eu não for disciplinado na implementação das atividades que são necessárias para eu chegar lá, eu não chego lá. Disciplina é a ponte. Planejamento é o projeto. Eu tenho que planejar as ações. E a disciplina é a construção da ponte. Disciplina é essa ponte. Se você não for capaz de executar com excelência as pequenas atribuições do seu dia, o que será das grandes. E o que o americano chama de senso de accomplishment, de conquista. Quando você vai, estabelece a sua agenda de amanhã. Eu vou começar a fazer meu exercício físico amanhã de amanhã. Mas eu acordo com aquela preguiça. Ah, não, hoje eu vou dormir um pouquinho mais. Aí toca lá o despertador, você dá aquela soneca. O que é que seja, se adia. Já começa o dia do tipo, falei na primeira. Não tiquei. Falei. Vai dando aquela coisa meio de frustração. E tem uma outra coisa importante, na minha opinião, que é a humildade. Humildade é entender que não existem pessoas especiais. Entender que o erro faz parte do processo. Perder não é fracassar. Porque nós rotulamos muito o erro com o fracasso. Errar não é fracassar. Quem praticou esporte nunca perdeu. Só não perdeu quem não jogou. Só não errou quem não tentou fazer. Perder não é fracassar. Desistir é. Gerar resiliência significa lidar com essas situações permanentemente. Mas nós temos que, no dia seguinte, levantar e fazer de novo. E nos preparar, estudar e nos preparar e seguir em frente. É o que nós temos que fazer. E nos preparar, estudar e fazer de novo. 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 Obrigado.